Pessoal, hoje estou com mais um vídeo super capricho Então, bora lá, porque bora lá pra próxima fase Já tô vendo que vou ter que usar mais chato Bora lá Meu Deus Isso, não parece que tá boa Fazer a mesma coisa que ele fez, galera Fazer a mesma coisa que ele fez É a mercega dele Errou feio, bichinho Porém, Jesus Eu só gostei de água Olá pessoal, eu sou a Guilherme Vamos, vamos Eu que não aguento Vamos lá pra essa fase Vamos lá pra essa fase Vamos lá galera Ai ai ai, isso é aranha Ai ai ai, eu esqueci de correr Dá muito medo de uma placa de fogo Ai ai, eu acho Ai aiентai Ai ai ideas Ai ela ai meu deus uns balão aqui tinha uma abertura lá a chave mas como essa chave ficou no céu não entendi mas vambora vamos lá galera aqui ame acho que eu vou fazer o caminho na ame calminha agora ficou mole ame 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 vidro não ai por que o bicho está jogando bola poderia jogar sei lá macaco me morda muitos me mordam um meu deus chegamos passamos vamos para a próxima fase que é qual Próximo ano Próximo ano Hotel Cafumi Vamos Ei, espere aí Não podemos vir aqui ainda Falta achar a Luna É verdade, precisamos achar a Luna Mas aonde a Luna está? Primeiro, onde a Luna está, meu filho? Meu filho, onde a Luna está? É, falta achar a Luna, mas Eu deixaria a Luna de boa lá com o gatinho Tô brincando, não posso desejar maldade pra mim Vamos Vamos Mas aonde? Eu tô perguntando Aonde está a Luna? Pra eu ir logo Buscá-la Vamos lá Agora vai Sábio Ai, ai, ai Meu Deus Eu não sei onde está a Luna Vocês sabem onde está a Luna? Comenta aí nos comentários Que eu não tenho a mínima ideia onde está a Luna Ai, ai Meu Deus O que foi aquilo? Elevador Eu preciso dar um jeito? Eu preciso dar um jeito Ai, ai, ai Ai meu Deus, eu tenho muito medo de cair tudo. Aqui, vamos. Onde é que está aqui? Vamos lá. Opa. Rápido. O que é isso? É um cativo. Vou tentar com o touro, meu gato rápido. Não dá para ouvir. Não dá. Não dá, cara. Eu acho que eu vou usar, eu vou ter que usar alguma coisa. Tipo tênis. Vou tentar com a velocidade, vou ter que usar. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, perfeição, né? De cair de novo. Não dá de esforço para nada. Vamos lá. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não pergunte como está aqui. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Agora é invencível com uma escura protetora Ó, aquela passagem que eu quero fazer Mas acho que precisa ter uma velocidade Então me inscreve no canal do meu irmão Arthur de Lima Só que é um pouco difícil de encontrar Mas então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E quando a gente voltar Eu vou estar com o T na velocidade Pra tentar pegar aquelas alavancas Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau